Uma indústria ampla, moderna, inovadora. Em Teresina, a extração de polpas de frutas é feita seguindo a mais rigorosa norma técnica e controle de qualidade. Começa no desembarque da matéria-prima. A indústria fruta-polpa processa 18 tipos e produz 21 diferentes e saudáveis sabores. A empresa implantou moderna estrutura industrial e a extração da polpa leva em conta a procedência e a qualidade das frutas. Na indústria, o primeiro passo é a lavagem feita em quatro tanques com água tratada e corrente. Tudo feito em máquinas sem contato humano. A indústria tem certificado de produção de polpa orgânica e está habilitada até para exportação dos produtos. Tem capacidade para processar até 40 toneladas de frutas por dia e gera 127 empregos diretos. Para que isso tudo possa acontecer, nós temos um trabalho com os nossos fornecedores e aqui quando a fruta chega é feita uma nova seleção e quando ela vem para a nossa linha de produção é feita outra seleção para que nós possamos estar garantindo a qualidade dessa polpa no mercado. E o trabalho feito diariamente aqui de higienização da fábrica acaba também interferindo na qualidade do produto? Sim, interfere muito porque hoje nós temos um controle de qualidade que é bem assíduo, onde toda a troca de produtos que nós vamos estar produzindo é feita uma análise dos equipamentos para saber se está tudo ok para estar começando um novo produto. A nutricionista Emídia Teixeira é a gerente para o controle de qualidade da indústria fruta-poupa. Acompanha de perto todo o processamento da matéria-prima e até os testes em laboratório, com as polpas prontas para o mercado. Hoje aqui na indústria, na fruta-poupa, a gente realiza uma rastreabilidade de todo o produto que chega na nossa empresa. Desde a matéria-prima até o produto acabado. Na matéria-prima a gente realiza análises na fruta suja e na fruta lavada. E também do produto acabado, todo o produto acabado que sai para a venda ele sai depois de ser liberado pelo controle de qualidade através de análises. Qual a importância desse cuidado, desses procedimentos? A saúde do consumidor. É o nosso maior bem. A gente costuma até dizer que a qualidade da fruta-poupa é a saúde do consumidor. Porque sem a saúde do consumidor, o nosso produto não dá para ser vendido como um produto que traz qualidade de vida. O suco de fruta, hoje, ele é visto como um alimento que traz qualidade de vida. Então, é essa saúde do consumidor que a gente preza. E as certificações que atestam a qualidade dos produtos? Hoje nós temos a certificação do produto orgânico, que é uma empresa certificadora veio auditar a empresa e nós conseguimos essa certificação de acerola orgânica. Também temos uma certificação em HACCP Codex, que é uma norma que garante até que a gente esporte para outros países, que hoje a fruta-poupa anseia subir em novos horizontes. Aqui, a nutricionista tem receita até para quem gosta de um bom açaí e mostra o passo a passo. O que você vai preparar aí a base de açaí? É um açaí de tigela, é um açaí 100% natural da fruta-poupa e mostrar para as pessoas que estão em casa que elas podem fazer o açaí de tigela que eles consomem na rua hoje, que está tão famoso, em casa, com o açaí da fruta-poupa. Quais os ingredientes que você vai usar? São duas polpas de açaí de 100 gramas, 100 ml de água e uma banana. Pode acrescentar também a granola, sempre ter cuidado para a questão de uma granola sem açúcar, que é melhor para a saúde, e ter cuidado com a escolha do açaí, porque hoje as pessoas que fazem açaí aí fora adicionam xarope de guaraná, que não é legal para a saúde. Então, nós oferecemos uma opção de açaí 100% natural. Os ingredientes no liquidificador misturou e fica pronto. A fruta-poupa conquistou mercados dentro e fora do Piauí. As polpas produzidas aqui são vendidas no Piauí, Maranhão, Pará e Tocantins. E a expectativa é seguir crescendo e conquistando novos consumidores. O que faz a nossa empresa crescer é a preocupação que a gente tem com a qualidade do produto que a gente oferece, que a gente não simplesmente oferece o suco, a polpa de fruta para os clientes, mais uma qualidade de vida, com a qualidade dos produtos que a gente tem. Esse investimento tem compensado em termos de resultados do consumidor, ou seja, do mercado? Os nossos clientes, a nossa polpa, teoricamente é uma das mais caras do mercado, mas é um investimento seguro porque o cliente se fideliza pela qualidade do produto e não pelo preço. Ele vai ter o melhor custo-benefício com a nossa polpa. O que diferencia a fruta-poupa no mercado? O que diferencia é a qualidade do produto que a gente oferece, a preocupação com todos os certificados que a gente tem, com o controle do processo inteiro. Então, acho que a qualidade do nosso produto é o que nos diferencia. Com o tamanho do investimento, a fruta-poupa é hoje uma das maiores indústrias do Brasil em produção e principalmente em tecnologias. Por isso, o empreendedor responsável pelo investimento justifica o esforço para tornar uma empresa piauiense referência nacional. O empresário Marcelo Teixeira explica a motivação para o tamanho do investimento na indústria e na qualidade dos produtos. O mercado exige, cada dia mais o mercado é competitivo, mas a fruta-poupa hoje, ela prima pela qualidade, é uma questão pessoal, é uma cultura organizacional que foi implantada na empresa que a gente tenta oferecer melhoria, realmente melhoria de qualidade de vida, porque o produto que eu faço aqui, eu levo para a minha casa, para os meus filhos. Então, eu não faço um produto só por fazer. Eu estou construindo uma empresa, eu tenho meus funcionários que são meus parceiros, eu tenho nossos fornecedores que são parceiros, então isso aqui é uma grande família. Então, a gente faz as coisas com amor. Eu estou querendo oferecer para você, para todos os nossos consumidores, um produto realmente de qualidade, para isso nós temos todas as garantias, laboratórios, certificação internacional. Hoje a fruta-poupa é uma das poucas indústrias de Nordeste que tem a certificação que nós temos.